Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje é dia 11 de abril de 2023, quero mostrar mais uma coisa mais linda, mas não é isso que eu quero mostrar, é outra coisa, olha a fila mexeu daqui do ninho, vou pegar aqui a garalinha, como a mão só é meio complicado, aqui tá aqui ó, dia 21, dia 11 de abril, aqui ó, 11 de abril, vou com o último vovô ontem, dia 10 de abril, e aqui, o filetão tá bem, bem saudável, bem cuidado, eu coloco todo dia pra eles, eu gasto uma bandeja de ovo no mês com essa filinha aqui, todo dia faço um ovo cozido, aí eu ralo com ele, né, coloco dois pepinos japonês, que ela come todo dia, esses dois daquele tamanho ali, é, pica jiquinha, álcool lá, é, casca de ovo picadinho, outra unha de ovo cozido, mistura de painhos, água ali, aqui, água aqui, ovo ralado eu faço aqui ó, nossa paneirinha, coloco ovo aqui ó, com o casco tudo, e ralo aqui, tá aí ó, e o pai tá aqui ó, ó, vem pai, catei pra nós aí, catei, Eita, coloco o garoto, vem cascadinho aí, ai, uuuh, tá cortando o cara, vai cara, que deijo aí garoto. Lá tem uma que eu vou colocar no voador que eu tô fazendo, se vocês estão vendo ali ó, olha só o voadorzinho ali ó, É isso aí, rapaziada Já estão aqui com 18 dias de vida Tá bonitão Eu já vi ele Dando umas beliscadinhas no piquinho 18 dias de vida Não sei se ele estava comendo Estava com curiosidade E a filma está doida para entrar no rio de novo Então é isso aí, rapaziada Uma boa terça-feira para todo mundo aí E tamo junto Até o próximo videozinho aí Fui Fui